Como é loupar o meu Jesus E estar sentindo o seu amor Ele é tudo aquilo que sonhei Tudo o que perdi eu encontrei Agora é tão feliz meu coração Cristo é quem deu paz ao meu viver Hoje sigo a Ele sem temor Sinto a presença deste amor Eu te amo, Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer A Ti Eu te amo, Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer A Ti Eu te amo, Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer A Ti Eu te amo, Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer A Ti Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor